Rapaz vive em uma bolha construída em seu quarto, completamente isolado do restante do mundo, até o dia em que precisa abandonar a segurança de seu lar e entrar em uma jornada bizarra pra ir atrás da garota que ama. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Jimmy Bolha, de 2001. Então preparem-se, é hora do recap! Quando Jimmy Livingston nasceu, ele precisou ser internado porque não tinha nenhuma imunidade, sendo assim, o único germe poderia matá-lo, mas aos 4 anos ele pôde sair do hospital e seus pais o levaram pra casa. Sua mãe não permitia que nenhuma criança se aproximasse dele. O casal leva o menino diretamente para o seu quarto, onde havia construído uma bolha pra protegê-lo do mundo externo. Acoplados na bolha, haviam dois braços retráteis, os quais sua mãe usava pra poder tocá-lo. Apesar de sua doença, Jimmy era uma criança feliz e grata pela sua família. A senhora Livingston era quem cortava o cabelo de Jimmy e ensinava tudo que o garoto sabia. A mulher selecionava até mesmo as revistas e programas de TV que o jovem assistia. Os meninos da vizinhança, vez ou outra, apareciam na janela pra caçoar do garoto bolha, mas sua mãe sempre estava lá pra defendê-lo. Tudo que Jimmy tocava precisava passar primeiro pela câmera de descontaminação, inclusive os biscoitos terríveis à base de soja que sua mãe dava pra ele comer. Aos 16 anos, ao invés de ganhar um carro, como os garotos da vizinhança, Jimmy ganhou uma guitarra elétrica e passava o dia inteiro tocando o instrumento. Certo dia, uma nova família se mudou para o bairro e Jimmy se apaixonou por Chloe, sua vizinha. Durante os anos seguintes, ele passava horas limpando sua janela só pra poder espiar a garota. Após a aula, Chloe recebe uma carona de seus colegas de escola, que ficam surpresos ao descobrir que a jovem mora ao lado do garoto bolha. Eles contam alguns boatos que ouviram a respeito de Jimmy, e Chloe fica irritada ao ouvir falar mal do rapaz. Ela sai do carro e caminha em direção à casa da família Livingston. Quando bate na porta, ela é recebida por Morton, e o homem permite que Chloe entre. Enquanto ele vai à cozinha, o garoto observa o túnel de ar gigantesco que atravessa a casa, e decide segui-lo pra verificar o que tem na outra ponta. Ela sobe as escadas e logo chega ao quarto de Jimmy. Em poucos segundos, eles encontram um interesse em comum, pois ambos adoram o elo perdido. Enquanto conversam, Chloe descobre que o rapaz toca guitarra, e pergunta se ele pode ensiná-la. No dia seguinte, como prometido, a jovem retorna pra que eles possam ensaiar juntos. A amizade cresce, todos os dias, ela arranja um tempinho pra passar ao lado de Jimmy. Mesmo com o garoto preso dentro de uma bolha, sua mãe sempre estava por perto pra vigiá-los. No Natal, Chloe dá a ele um porquinho bolha, pra que o jovem pudesse ter companhia mesmo quando ela não estivesse lá. Algumas semanas depois, durante a noite, Chloe entra pela janela de Jimmy, levando algumas cervejas. Foi seu aniversário naquele dia, e a garota estava triste por seu melhor amigo não ter ido à sua festa, e então ela decide levar a festa até ele. Chloe pretende beijá-lo e entra na câmara de descontaminação. No entanto, antes que pudesse entrar na bolha, a jovem acaba dormindo. Meses mais tarde, ela se forma no ensino médio, e arranja um namorado demente pra acompanhá-la na formatura. Quando Mark entra no quarto de Jimmy, Chloe apresenta os dois e pede licença pra ir ao banheiro. Enquanto isso, Mark acende um cigarro e quase destrói a bolha. Em seguida, a jovem retorna e o garoto bolha assiste os dois indo embora juntos. Dois anos depois, o casal ainda está junto. Mark insiste em apimentar a relação, mas Chloe afirma que deseja esperar até depois do casamento. Jimmy estava na janela e escuta toda a conversa. Quando compartilha sua angústia com sua mãe, a mulher diz que tentou avisá-lo, e afirma que todas as garotas irão deixá-lo um dia. A senhora Levenstone continua, dizendo que Chloe não o amava, apenas sentia pena dele, pois nenhuma mulher jamais se casaria com um cara que nem mesmo pode tocá-la. Alguns dias se passaram, e Chloe vai visitar o seu amigo. Ela aparece com novidades e conta que Mark a pediu em casamento. A cerimônia acontecerá no próximo sábado, nas Cataratas do Niagara. Como Jimmy é seu melhor amigo, Chloe pergunta se ele acha que Mark é a pessoa certa pra ela. No entanto, o rapaz se recusa a respondê-la, e Chloe conta que fez uma coisa pra ele. Enquanto a jovem coloca a caixa na câmara de descontaminação, Jimmy devolve o porquinho bolha e afirma que não quer mais ele. Decepcionada, a garota vai embora, e Jimmy vive o pior dia de sua vida. Quando finalmente toma coragem pra abrir a caixa, ele encontra um globo feito por Chloe, com um recado dizendo que o ama. Arrependido pelo que fez, Jimmy passa horas construindo um traje bolha, pra que possa se locomover até as Cataratas do Niagara e impedir o casamento. Ele tem apenas três dias pra chegar lá, e o seu traje bolha precisa durar por todo o trajeto. Inicialmente, o rapaz tem dificuldades pra andar com aquela coisa, e desce rolando as escadas. Seu próximo desafio é atravessar a porta, mas depois de algumas tentativas, ele consegue cumprir a missão. Agora, pela primeira vez em muitos anos, Jimmy está do lado de fora de seu quarto, e aproveita pra apreciar cada detalhe do mundo exterior. Em poucos minutos, ele aprende a andar com aquela roupa, e corre até a estação de ônibus. Ele conta que precisa ir às Cataratas do Niagara, e o atendente informa que a passagem custa 260 dólares. Como não tem dinheiro suficiente, Jimmy vai embora tentar outro plano. Enquanto atravessa a estrada, ele é atropelado por um ônibus amarelo. O motorista retorna, e um grupo de músicos vai verificar se o rapaz está bem. Eles afirmam que podem dar uma carona pra Jimmy, e vão cantando no veículo durante todo o trajeto. Nesse momento, o menino aproveita pra celebrar junto com eles. Naquela manhã, quando a senhora Livingstone vai levar o café pro seu filho, ela descobre que o rapaz não está lá, e fica desesperada. Enquanto isso, Jimmy descobre que aquelas pessoas que estavam dando carona a ele, não faziam parte de um grupo musical, mas sim de uma seita. Ao ouvir isso, os jovens se sentem ofendidos, e abandonam Jimmy no meio do deserto. Após caminhar por algumas horas, ele deita no chão pra descansar, e um urubu aparece pra devorá-lo. O rapaz tenta se livrar da ave, mas ela corre atrás dele. Enquanto Jimmy foge do animal, seus pais vão até a estação de ônibus, e após falar com o atendente, eles descobrem que o menino estava indo pra Las Vegas. Horas depois, o garoto bolha e encontra um motoqueiro na estrada. O homem estava tentando consertar sua moto, e Jimmy consegue ajudá-lo. Como agradecimento, após ouvir a história do rapaz que foi abandonado no deserto, Slim se oferece pra levá-lo até as cataratas do Niágara. Ele conta que quando era mais jovem, se apaixonou por uma mulher, cujo apelido era Fogo Selvagem, e no entanto, ela o deixou pra se casar com o Mauricinho. Pra impedir que o mesmo aconteça com o rapaz, eles sobem na moto e vão a caminho de Las Vegas. Em algum lugar remoto no meio do deserto, os jovens se reúnem com os outros membros da seita, e seu guia espiritual revela que eles estão ali pra descobrir qual é a reencarnação final do Escolhido. Quando o homem retira o lenço da pedra, todos descobrem que o Escolhido é um rapaz rodeado por um globo de vidro. Nesse instante, os dementes acreditam que seu líder estava se referindo a Jimmy, o jovem que eles expulsaram do ônibus. Ao chegar em Las Vegas, a dupla decide parar nos cassinos, e o garoto bolha vive experiências que jamais imaginou. Durante um show, ele é passado de mão em mão pela plateia, depois Slim o leva pra jogar nas máquinas. Nessa hora, ele percebe que perdeu a noite inteira naquele lugar, mas o motoqueiro se recusa a ir embora, sem antes conseguir uma grana. Sendo assim, Jimmy pega o patinete que ganhou em um jogo, e continua sua jornada, sem nem mesmo se despedir de Slim. Mais tarde, enquanto o motoqueiro procura por seu novo amigo, ele se depara com os jovens que o abandonaram no deserto, e vai atrás deles. No entanto, antes de fugir, os membros da seita destroem a moto do homem, e vão embora. Nessa hora, os pais do garoto chegam a Las Vegas, e saem pelas ruas procurando por ele. Enquanto Morton dirige, sua esposa avista Jimmy. Desesperada, a mulher pega o volante e para o carro na frente do rapaz. Com a colisão, Jimmy acaba sendo arremessado pra dentro de um vagão de trem. Quando amanhece, ele percebe que o vagão está repleto de criaturas medonhas, que compõem um grupo de circo, sendo responsáveis pelo show de horrores. Uma das aberrações aconselha o rapaz a dar o fora, pois se o Dr. Freak o encontrar naquele vagão, vai querer incorporá-lo ao seu elenco. Em seguida, a porta se abre, e o doutor aparece. Jimmy fica surpresa ao descobrir que o homem malvado que tanto ouviu falar é um anão. Irritado ao ver o jovem caçoando de sua altura, o anão começa a atacá-lo com um pedaço de madeira. Ele ordena que o Jimmy volte para o vagão pra fazer parte de seu show de aberrações. Mas o rapaz se recusa a fazer isso, e o Dr. Freak o ataca. O homem entrega seu cartão ao garoto bolha, e em seguida, é arremessado pra longe. Ao olhar o anão caído no chão, as aberrações pensam que ele está morto, e decidem seguir Jimmy. No entanto, o rapaz afirma que precisa ir sozinho, e entra numa lanchonete que fica na beira da estrada pra pedir carona. Ao chegar no local, ele percebe que alguns homens estão humilhando um cara indiano por sua religião, e tenta intervir. O xerife então pergunta o motivo de Jimmy estar dentro daquela bolha, e o rapaz revela que não possui imunidade. Ao ouvir isso, aquele bando de ignorantes foge do local, acreditando que imunidade seja uma doença contagiosa. Enquanto todos saem correndo do estabelecimento, uma lamparina é derrubada no chão, e se quebra, dando início a um incêndio. Enquanto tenta fugir, Jimmy é salvo por Push Pop, e ambos fogem em um caminhão de sorvete e curry. Após saírem da cidade, o lugar inteiro explode. Horas depois, os pais do garoto finalmente encontram o trem, mas o Dr. Freak informa que ele fugiu, e estava indo para as cataratas do Niagara. Enquanto conversam, as aberrações roubam o carro do casal e vão atrás de Jimmy. Enquanto Push Pop dirige, o garoto bola está dormindo ao seu lado, e tem um pesadelo bizarro. Ele sonha que Chloe foi devorada por um dinossauro de uelo perdido, e Mark consegue salvá-la. Quando está prestes a ser devorada em seu sonho, o jovem acorda gritando. Nessa hora, o indiano se assusta e acaba atropelando uma vaca. O problema é que na sua religião, o hinduísmo, a vaca é um animal sagrado. Jimmy tenta animá-lo, mas acaba piorando a situação. O homem então entrega um picolé para o garoto, e pede que ele vá embora. No caminho, o jovem devora o sorvete, e descobre que aquele é o melhor alimento que existe. Como o carro do casal havia sido roubado, o anão decide ajudá-los a roubar um caminhão, com a condição de que eles o levem junto para recuperar suas aberrações. Quando Push Pop faz suas orações em homenagem à vaca morta, um caminhão aparece e estraçalha o corpo do animal. Os motoqueiros aparecem logo em seguida, e Slim pergunta se ele viu um ônibus amarelo cheio de jovens passando por ali. O homem afirma que não passou nenhum ônibus amarelo, e os motoqueiros decidem ficar para tomar sorvete. Enquanto comem, o tal veículo aparece e destrói todas as motos. Nesse instante, Chloe já está se preparando para a cerimônia, e conversa sobre Jimmy com sua cunhada. A jovem demonstra estar insegura com seu casamento, e revela ter sentimentos amorosos por seu amigo. No entanto, sua cunhada afirma que Chloe fez a escolha certa, ao decidir se casar com Mark. Quando chega próximo à cidade, Jimmy encontra um taxista, e o homem informa que cobrará 500 dólares para levá-lo às cataratas. Para a sorte do rapaz, está havendo uma premiação de 500 dólares no bar ao lado. No entanto, para receber o dinheiro, ele precisará disputar um ringue com duas mulheres em uma banheira de tinta. Minutos depois, ele sai do bar com o dinheiro na mão, mas é abordado pelos loucos da seita, que tentam levá-lo à força. Nessa hora, as aberrações aparecem, e eles veem seu amigo sendo levado, e correm para resgatá-lo. Para se enturmar, eles vestem o mesmo uniforme que os jovens estavam usando, e enquanto recuperam Jimmy, são abordados pelos motoqueiros, que usam um caminhão de sorvete para chegar ao local. Enquanto os três grupos brigam entre si, Jimmy corre para o táxi, e pede que papie pise fundo. No caminho, o velhote diz que a última vez que se meteu numa bagunça daquelas foi por causa de uma mulher. Há 86 anos, seu irmão gêmeo Pipe roubou sua esposa chinesa Pum, e a levou para o Texas. Desde então, papie nunca mais os viu. Durante a longa viagem, Jimmy acaba dormindo. Quando acorda, tenta falar com o velhote, mas ele, apesar de estar com os olhos bem abertos, não responde. O garoto bolha então entra em desespero, acreditando que papie morreu no volante. Quando olha para frente, o jovem percebe que eles estão chegando no fim da estrada, e se levanta para pular do veículo. No entanto, o velhote faz uma curva brusca, e acaba arremessando Jimmy contra um outdoor. O rapaz vai parar em um armazém de cerveja, e usa o telefone para ligar para Chloe. Porém, Mark, seu noivo, é quem atende o telefone. Quando escuta a voz de Jimmy, ele pede que o jovem volte para Palmdale, e os deixe em paz. Decepcionado por não conseguir falar com a garota, ele decide ligar para o Dr. Freak. Quando escuta a voz de seu filho, a senhora Livingstone pega o telefone e pergunta onde Jimmy está. Agora que conseguiram recuperar o garoto, eles não precisam mais do anão, e decidem jogá-lo na estrada. Enquanto espera por sua mãe, o jovem decide pegar uma cerveja, e acaba derrubando todas as latas do refrigerador. Em seguida, Jimmy vai até a atendente, e pergunta se pode levar a bebida sem pagar, pois não tem dinheiro, e aquela é a cerveja favorita da garota que ele ama. A mulher permite que o menino leve a bebida, e quando ele vai embora, ela dá continuidade ao assalto. Do lado de fora, o garoto dá o primeiro gole na cerveja, e já desmaia. Nesse instante, seus pais aparecem, e sua mãe pede que Morton o leve para o carro, enquanto ela vai ao banheiro. Ao ver a tristeza estampada no rosto de seu filho, o homem destranca a porta do veículo, e permite que o jovem dê continuidade à sua missão. Quando a mulher retorna e vê Jimmy fugindo, ela ordena que Morton vá atrás dele. Em seguida, os jovens da seita aparecem, juntamente com as aberrações e os motoqueiros. Agora todos estão atrás de Jimmy ao mesmo tempo, e pra escapar, o rapaz decide pegar carona em um avião que está em plena decolagem. Minutos depois, ele descobre que quem está pilotando a aeronave é Pippi, o irmão gêmeo de Papi. Enquanto isso, todos os veículos colidem entre si, e a Senhora Livens estão na vista Slim, que se lembra dela como Fogo Selvagem. Minutos depois, a dupla chega ao seu destino final, e no momento em que sobrevoam as cataratas, eles quase sofrem um acidente. No entanto, Pippi consegue fazer o avião levantar voo novamente, e Jimmy acaba caindo na água. Ele desce a cachoeira e consegue chegar à superfície. Nessa hora, a cerimônia já está acontecendo, e o casal recita os votos de casamento. Quando Chloe é questionada se aceita Mark como seu legítimo esposo, a jovem não consegue responder sim. Ao invés disso, ela fica em silêncio, o que permite que Jimmy chegue a tempo pra impedir o casamento. Ao ver seu amigo, a garota se sente extremamente feliz, porém Mark fica furioso. Ele ordena que Jimmy vá embora, mas o rapaz está decidido a falar com Chloe. Jimmy abre sua bolha e afirma que prefere passar um minuto nos braços da mulher que ama, do que a vida inteira, sabendo que não fez isso. Em seguida, o jovem pergunta se pode beijar a noiva, e eles dão o seu primeiro e último beijo. Após dizer que ama Chloe, Jimmy cai no chão, e sua mãe aparece gritando na janela da igreja. A noiva tenta reanimá-lo e afirma que sempre o amou. A senhora Livingston logo entra com seu marido, e atrás deles estão todas as pessoas que o rapaz encontrou em sua aventura para as cataratas do Niágara. Quando encontram o garoto já sem vida, eles ficam devastados, mas Morton pede que sua esposa conte a verdade ao seu filho. A mulher afirma que aos 4 anos, Jimmy desenvolveu sua imunidade, mas pra mantê-lo seguro, ela o enganou, e assim pôde manter o garoto sob sua vigilância por todos esses anos. Ao ouvir isso, o jovem sente um misto de raiva e tristeza, mas no final das contas, acaba perdoando a mulher, e afirma que ainda ama. O casal se abraça e sai da igreja de mãos dadas. Meses depois, eles celebram o seu casamento, e contam com a presença ilustre de Push Pop e seus novos seguidores. Além disso, o Dr. Freak, as aberrações e os motoqueiros também estavam presentes pra celebrar com os jovens, e inclusive Slim entrou pra família de Jimmy, se unindo aos seus pais. No momento em que partiram pra Lua de Mel, o casal é levado por Pipi, Papi e Pum, que depois de anos decidiram se acertar. Esse foi o final feliz do Garoto Bolo e seus amigos. E você, se estivesse no lugar de Jimmy, acha que conseguiria perdoar essa atitude egoísta e doentia de sua mãe, ou guardaria mágoas para o resto da vida? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus